Tinha 15 anos e quis viajar Saí de São Paulo por Minas Gerais Comprar uma boiada dentro de Goiás Viajando a cavalo eu sofri demais Pra sofrer tem tempo, como diz meus pais Eu nesta viagem muito padeci Pra falar a verdade também diverti Muitas moreninhas por lá conheci E trouxe saudades que nunca esqueci Eu já fiz de tudo, já fui boiadeiro Já lidei com tropa e hoje sou violeta Canto de viola pro Brasil inteiro Nesses nosso estilo muito brasileiro Eu já fiz de tudo, já fui boiadeiro Eu já fiz de tudo, já fui boiadeiro